Fala meus amigos e minhas amigas, como vocês sabem, desde as primeiras horas da manhã do dia 21 de novembro de 2023 uma informação chamou a atenção do meio político e principalmente em Brasília, a morte de um bolsonarista que estava preso na papuda o nome dele, deixa eu me ver aqui, houve uma reviravolta nesse caso e eu queria que você prestasse bastante atenção o nome dele, Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos as informações apontam que ele era empresário, ele estava preso de forma preventiva e teve um mau súbito por volta de 10 horas da manhã na papuda, os médicos tentaram reanimá-lo ele tinha problema de diabetes, pressão alta, estava tendo atendimento médico na prisão e desde que essa informação veio à tona, os bolsonaristas começaram a bombardear o ministro Alexandre de Moraes olha aí o que dá e tal, e começaram a dizer que a prisão era arbitrária, que o Moraes negou a soltura dele, do Cunha né, mas eles se precipitaram mais uma vez eu queria que você curtisse esse vídeo, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal porque quem negou a soltura do bolsonarista que morreu na papuda foi esse cidadão aqui o ministro indicado por Jair Bolsonaro é André Mendonça manchete inclusive na revista Foro, a Foro diz o seguinte, revira a volta no caso do bolsonarista morto né André Mendonça indicado por Bolsonaro foi quem negou o HC, não Alexandre de Moraes a matéria diz que de forma precipitada, bolsonaristas passaram a atacar Alexandre de Moraes quando na verdade quem negou a saída do invasor do Senado da prisão foi Mendonça houve um grupo que de fato invadiu o Senado e o senhor Clériston Pereira da Cunha estaria fazendo parte desse grupo, teria participado desse grupo que invadiu o Senado Federal teria não, participou porque as imagens são claras então é um fato lamentável, a gente lamenta profundamente que tenha ocorrido porém é bom que nós lembremos que ele teve um mal súbito, porém foi atendido foi prontamente atendido, os médicos passaram um bom tempo tentando reanimá-lo lamentavelmente não conseguiram vou ler aqui o trecho que diz segundo o documento, o preso apresentou o tal mal súbito por volta das 10 horas enquanto fazia o banho de sol, acompanhado de outros detentos de imediato foi acionada a equipe de saúde que em instantes ingressou no bloco dando início aos protocolos de ressuscitação cardiopulmonar a morte de Cunha levantou suspeitas em relação ao seu estado de saúde diz a matéria, pois em fevereiro ele tinha pedido para responder ao processo em liberdade pois se ressentia de sequelas da covid depois disso, em abril, no momento do recebimento da denúncia o advogado Bruno Azevedo de Sousa alertou a respeito da possibilidade de a prisão ser uma sentença de morte para o Cunha disse ainda que havia um quadro de vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária André Mendonça embasou sua decisão de negar o HC somente em questões técnicas referentes ao processo em si sem fazer menção ao estado de saúde aí aqui aforo levanta a questão que os bolsonaristas se precipitaram passaram a atacar o ministro Alexandre de Moraes acreditando que o magistrado tinha sido responsável por negar o habeas corpus para Cunha agora está revelado quem negou o HC foi o ministro André Mendonça André Mendonça foi culpado pela morte? Não a gente não pode culpar o André Mendonça nem o Alexandre de Moraes o senhor Cunha que faleceu não sei como uma pessoa que tinha tantas doenças foi logo participar dos ataques à democracia no dia 8 de janeiro em respeito à família eu não vou aqui adentrar questões por conta que ele já se foi já não está mais nesse plano porém eu acho que não se pode condenar as instituições o Supremo Tribunal Federal como os bolsonaristas têm feito e essa reviravolta chama mais a atenção não foi o Moraes foi o André Mendonça que negou o HC para o senhor Cunha de 46 anos que faleceu na papuda um forte abraço a todos vocês compartilhem esse vídeo para que a verdade seja esclarecida até uma outra oportunidade e aí e aí